Muito obrigada, em nome da Francisca, que está lá em Brasília, por esse atendimento. Claudinha, sabe quanto... É uma alegria. Missão, missão. Missão, isso é lindo. A gente tem uma missão nessa vida, eu sempre falo para a minha turma em casa, né? E descobrir essa missão e trabalhar nela é o que faz a gente acordar feliz todos os dias. Pense nisso para tentar encontrar essa missão, seu propósito. A Sandra é de São Paulo, ela diz, boa tarde a todos. Eu quero voltar a contribuir com a Previdência. Eu tenho 51 anos, 13 anos de contribuição e não contribuo há mais ou menos 23 anos. Como eu estou começando a trabalhar com artesanato, o que me aconselham? Contribuir pelo CNPJ é a mesma coisa? A Jeanette, ela é do Rio de Janeiro, ela diz, Cláudia, boa tarde. Eu tenho uma dúvida, eu tenho 52 anos e eu estou com problemas de saúde que me impossibilitam trabalhar. Eu já tenho um aldo médico, problemas nos ossos, eu posso me aposentar? Tenho 20 anos de contribuição. Você não pode se aposentar. Arnaldo Ferreira de Sá vem com as respostas. Gente, é tão bom, você vive melhor, né? Você pode até descansar, pode até dormir bem. Agora, dormir bem, só se tirar um novo, é vida nova. Os hormônios funcionam melhor. Para cuidar da sua saúde e ter um sono de qualidade. Sono quality. Obrigada. Amo para esse produto, porque eu sei o quanto vai fazer bem para você. Agora, vamos continuar? Perguntas e respostas, tem várias aqui. A nossa produção só me olha assustada, assim, porque o telefone não para de apitar. É todo mundo participando e a gente tem que ficar aqui um dia inteiro para ajudar, que nem você faz lá. A Benedita Sobralha, do Ceará, ela diz, tenho 40 anos. Eu nunca contribuí. Já é tempo de começar a contribuir? Nada. Serviço voluntário, como o deputado Arnaldo Ferreira de Sá já colocou. Então, neste sábado, você pode ir direto lá na metrô Engenheiros de Jorge Cubizia, 1127. É no metrô Jabaquara. Pode ir direto de manhã. Pode ser amanhã. Amanhã. Parabéns, viu? E manda para mim as perguntas que eu vou responder. A gente vai mandar. Eu vou responder tudo. O senhor já tem um compromisso comigo, é voltar rapidinho, viu? Quando você mandar. Tudo de bom. Parabéns, Claudinha. A gente continua abençoando bastante, né? Com muita força, porque alguém que vive assim, para ajudar, para mim, vários pontos. Muitos pontos, né? É disso que a gente precisa. De gente que ama a gente. De usar já fica outra coisa, não é? Com certeza. Outra coisa, né, Cláudia? E ela tem tecnologia da biocerâmica impregnada aqui no tecido. Então, o que acontece? Você usando junto com os cremes, você vai começar a reduzir gordura localizada dessa região. É só usar todos os dias que você vai sentir uma enorme diferença. E o melhor dessa modeladora é que ela modela o seu corpo na hora. Você colocou a biocompres, pronto. Seu corpo já fica modelado a toda a família, viu? Obrigada. Aí, eu sei que você gostou, né? Se inspirou? Então, a gente mostra porque sabe que sim, em Minas Gerais. E ela mandou para a gente, né? Vivendo esses momentos com alegria, vivendo o dia de hoje, se cuidando, se curtindo. Isso tudo é importante demais. E aí, celebrando, no próximo bloco, a receita para celebrar. É uma receita de lasanha de berinjela, uma delícia para você fazer para a família toda. Eu volto já. 19, 192-5858. Então, 192-5858. E agradece. Eleva esse momento de gratidão a Deus, tá bom? E, ó, gente, o programa de amanhã lindo, ao vivo para todo o Brasil, a partir do meio dia e meia. Que Deus te abençoe, que te dê uma tarde maravilhosa. Da cabeça aos pés. Vai à luta! Vive o dia de hoje. O de ontem já passou e o de amanhã, a despedida.